Fala família, tudo bom? Eu tô aqui com o Lucinho na plantação de motocicletas do Vovô Jura na Guimarães Motos, olha só galera, olha essa plantação de motos, é brincadeira? Vocês adoram a Guimarães Motos, hein? Olha só! E hoje eu não tô vendo nem tanta moto assim, viu? Saiu muita moto, hein? Graças a Deus, tá vendendo. Eu tô vendo pouca moto. Graças a Deus. Me fala aí, o que que tá acontecendo? É o carnaval? É o povo que quer curtir de moto o carnaval? Deus Senhor, tomara que continue vendendo até lá, meu irmão. O passe depois do carnaval, venham também comprar mais. Me fala das usadas. Cara, é o seguinte, estamos com algumas motos muito boas aqui. Temos DL 650, essa acabou de entrar, não posso nem falar preço que é de um cliente. Mas mostra aí, mostra aí, vai, mostra. DL 650, deixa eu até ver o ano dela, licença. O povo do Brasil fica doido com os preços, porque aqui é mais barato do Brasil. É, e são motos de qualidade. Essa aqui, pelo que eu tô vendo aqui, 1718, tá totalmente equipada. Essa moto não é da casa, é do cliente, tá? Ele fez essa pintura nos acessórios da motocicleta. Ficou até diferente, não vou dizer que ficou bonito, mas ficou diferente. Ficou diferente. Ficou diferente. Eu ainda não tenho o valor dela, mas que nem a quilometragem. Mas tá completa, olha a galera. Tá totalmente completa. Protetor, é, suporte de baú lateral. Baú traseiro, tem o descanso central, ele botou um slider da balança. Aqui. Protetor de cárter, de aço. Protetor lateral com o descanso a pé pra viagem, né? Farol auxiliar. Já botou aqui também, farol auxiliar. Protetor de punho, a anteninha. A quilometragem você não sabe ainda, né, Luciano? Ainda não sei. Acabou de entrar essa moto de um cliente amigo do seu Guimarães e deixou aqui pra fazer a revenda. Então tá aí, pessoal. Quem tiver interesse, manda o WhatsApp pra Lucinho. Beleza? Agora, pra quem gosta de Rayabusa, meu amigo... Cadê? Rayapão! Comprar pão! Vamos ali. Ai, ai, ai. Comprar um pão quentinho. Olha que beleza. É da casa? Não, essa é de um cliente nosso também. Por isso que vocês ainda não me chamam. Porque Cíntia, toda vez que tá com a Rayabusa da casa, ela diz, vem buscar, vem comprar pão. Vem comprar pão. Essa é o cliente nosso também. Deixou. A gente, na verdade, a gente tem uma clientela tão grande e tão boa que a gente abre a casa pra eles trazerem as motos. Lógico, motos de qualidade. Que a gente não vai botar qualquer moto pra vender pros outros clientes porque a gente tem que manter nosso padrão. É uma Rayabusa 2018-19, 3.800 quilômetros elevado. Nova, nova. Ele tá pedindo 54 mil, mas tem conversa. Tem conversa? Tem conversa. Eu só não posso receber ou tá na troca, mas tem conversa no valor. É porque ele quer vender mesmo, né? Exatamente. Ele tá querendo vender porque acho que ele vai morar no exterior. Caramba, a moto tá zero, zero, zero. De acessório tem só slider mesmo, né? Exatamente. O resto ela tá tudo original. Pintou, retrovisou, não foi queda, não foi arranhão, nada. Ele... Questão estética, né? Questão estética dele mesmo, que é gosto. Não, e uma moto dessa cair... Eu iria lhe mostrar essa, mas essa eu vendi ontem. Ah, sério? Acabei de vender ontem essa motocicleta. É uma... F, né? F, é. 2019, 2019, com 2.100 km. Caramba. E foi vendida ontem, o proprietário tá vindo até, inclusive, hoje, acabar de fechar o negócio. Era da casa? Era da casa. Nossa. Caramba. ABS, completinha, super nova. Linda, linda. Motão, motão. O que mais? O que mais a gente tem aí? Vamos pra cá. Temos ali, ó, duas DL 650. Pronto. O pessoal gosta de Vestron. Vestron 650 também de clientes, mas veja bem. Qualquer uma dessas duas aqui, estão com 6.700 km. 6.000 km? Todas as duas aqui. Que ano? Coincidentemente, tem 6.500 km, cada um. Essa aqui é 2015, 16. Essa moto aqui tá pra 29.000. E eu tenho ali uma 17, 18, completa também com os acessórios, né? Essa aí tá pra 33. Ela tá com rise, protetor de punho, protetor lateral. Banco, banco conforto. Banco conforto da Pedrinhos, banco. Tem o banco original também, tá? Tem, né? Tem o banco original também. Tá com protetor de motor. Exatamente. Caramba. É bauleto. Bauleto. Tá quanto essa aqui? Essa moto tá pra 33.000. Tá, e essa aqui também com tudo. Alguns acessórios. Só que é 2015. 2015. Ela tem o suporte de baú lateral e traseiro. Não tem os baús. Protetor de punho, protetor lateral. Quanto é que tá essa aqui mesmo? Essa dá pra 29. 29 e 33. As duas com 6.500 km. Gente, tá muito legal. Tá novinha. Novinha, novinha. É a cara de passarinho. É a famosa cara de passarinho. Tá, que mais? Vamos lá. Ó, tem o Duas Day Air e Vestromil. Essas duas são da casa. É, olha. Olha. Aqui é um 2014, 15. Essa motocicleta, ela tá pra 32.000. Tá enterando essa moto. Caramba, peraí. 14, 15, 32. 32.000. E ali, 33? 33. É mesmo? 2017, 18. Rapaz. Caramba, tá zero essa moto. Tá novinha. Quantos mil quilômetros, você sabe? Essa moto tá com... Ela tá com 23.000 quilômetros, se não tiver enganado. Mas peraí que eu pego a chave aqui, é rapidinho. Tá, tá. Galera, olha o naipe dessa moto aqui. Tá muito novinha. Tá muito nova. Olha só. Não, sério. Eu pensei até que era uma moto mais nova. Pensava que era uma moto mais nova. Lucinho. Errei. Essa moto tá com 15.900 quilômetros. Menos ainda. Menos ainda. Olha o naipe, olha o naipe. Olha aqui, olha a galera. 15.000 quilômetros. 15.982 quilômetros. Exatamente. Tá zero, zero, zero. Agora, ela só tem o protetor de motor. Ela só tem o protetor de motor e o protetor de carta é jive de alumínio. Jive é caro. E o protetor de punha também. É caro. É caro. É caro aí. E cara, é uma moto de mil cilindradas, né? E tá muito nova, muito conservadora. Muito nova. 15.000 quilômetros. 16.000 quilômetros quase, né? 16.000 quilômetros é uma opção muito boa pra quem quer. 33.000 reais. 32. 32. Tá bom, tá bom. Não é o negócio novo. Agora é o seguinte. O cara que quer comprar, tá fora da cidade. O cara que é de São Paulo, ele quer comprar uma moto aqui. A gente consegue, né? Consigo. Transportadora. Inclusive, você tem parceria com a grande transportadora que é a Transcar. Exato. Que é a que a gente indica, certo? A gente faz transporte também. Só que, por exemplo, nesse momento, esse mês agora, eu tô sem motorista. É só pra Bahia também, né? É só pra Bahia também. A gente faz mais a transporte nossa, mais pra Bahia. Pra fora, a gente indica a Transcar, que é um excelente preço. Vale a pena, pessoal. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Você tá comprando uma moto dessa por 32 mil reais. Pra São Paulo, 2 mil reais uma moto dessa. E a moto vai com seguro, inclusive. 34 mil reais. Lá em São Paulo, você não acha uma moto dessa com 15 mil quilômetros. Você vai achar, mas vai achar quanto preço? Mais rodada. Mais rodada e mais cara. E eu não sei se a conservação vai ser a mesma. É. Aqui tem essa vantagem, né? As motos que a gente consegue aqui de clientes que fazem trocas com a gente. Exatamente. Que a gente gosta muito de facilitar pro cliente. Se você roda em Salvador, não são todas as concessionárias que recebem usadas. Então, a gente procura pegar motos de qualidade pra colocar um a zero na rua. Então, a gente tem essa, vamos dizer assim, flexibilidade de receber motocicletas semi-novas. Ó, sinceramente, pessoal, essa V-Strom tá valendo muito a pena. E tem a vizinha dela. Cadê? Que é um pouco mais nova, 16, 17. Mil também? Mil também. Só que ela tá um pouco mais rodada, pra você ter uma ideia. Ela tá com 23 mil e 500 quilômetros. Pouquinho também. Aí ela tá com 39 mil. Tá. Que ano? Cadê? Eu vim 16, 17. 16, 17. 39 mil reais. 39 mil reais. 23 mil e 500 quilômetros. 23 e 500. Essa que tá com 23 e 500. Essa que tá com 23. Eu tinha me atrapalhado. Caramba. Então, são motos muito novas. Essa sim, não tem acessão. É, não tem nada. Tá peladinha. Tá pelada. É toda original. Ô, Lucinho. Galera, ó. Se você tá buscando uma V-Stromil, vale a pena. Qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas. É, eu tô falando de custo-benefício e preço. O preço tá muito bom. Tá valendo a pena. Inclusive, eu tava nesse instante com um seguidor seu. Que ele tá programando comprar uma V-Stromil. Beijão, Eduardo. Pra justamente fazer uma viagem com a esposa pro Peru. Isso. O Eduardo falou comigo. Eduardo falou comigo. Beijão, Eduardo. Espero que você consiga concretizar seu sonho. Vai sim, com certeza. Não tem porquê não. Cadê, Lucinho? Bora, mostra mais. Mais, mais, mais. Aqui voltou a R3 branca, que voltou pra gente também. O cara pegou ela aqui, rodou com ela. E pegou uma, passou com uma moto maior agora. Ele decidiu pegar uma maior daqui mesmo. Geralmente acontece isso. Uma pessoa que tá parada há algum tempo, pega uma moto menor, de menor porte, menor cilindrada, menor potência. Justamente pra o quê? Se reeducar, pilotar e passar pra uma moto que ele tá querendo realmente, de fato, ficar. Uma moto que vai demorar um pouco mais de tempo na mão dele. Aqui é um R3, essa moto, se você não estiver enganado, ela é R$ 2.016, essa motocicleta tá pra R$ 18.000. R$ 18.000. Exatamente. Olha, eu tenho as minhas ressalvas em relação a essa moto. É o seguinte, uma moto que tem, ela tem uma qualidade no motor, potência, mas uma moto que é beberrona, a minha opinião. E Rafael da RL Motos, ele me contesta sempre, mostrando que já fez 28km por litro com ela. E já fez mesmo? Cara, ele pode até ter feito, mas eu vou dizer um negócio pra você, quando a gente tava numa bichinha dessa, até pela potência do motor, ela é uma 320 cilindradas que anda. Pede. Ela, porra, anda junto com aqui. Pede, é. Então a gente gosta de andar, quem gosta um pouquinho mais de adrenalina, então ali, vamos ali que você vai pegar agora alguma outra moto. Vai, mostra ali, mostra ali. Essas são algumas já conhecidas, fala só rapidinho delas aqui. E na Zuma, 250 da Suzuki, 2016, 16, R$ 12.500, R$ 12.500, R$ 12.500, e na Zuma. Excelente moto, moto utilizada pelas forças policiais da China, mesmo motor da Vestron 250, que infelizmente não é vendida aqui no Brasil. Motocicleta é muito boa, galera, muito boa mesmo, uma pena que foi descontinuada, uma pena, uma pena. CVR 500, R, 2014, 2014, essa moto, a gente baixou o preço dela para R$ 17.000,00, estava de 2018, a gente baixou agora para R$ 17.000,00, essa moto está com 31.000 km de rodada. Tem jogo, hein, galera, se apertar aqui... Pode trazer outra também, quiser dar de entrada e... Pronto. Ah, vocês não vendeu ainda? Ainda não. Mentira. Eu vou até trocá-la de lugar para... Caraca! Galera, seguinte, peraí, peraí, não, não, peraí, agora eu tenho que fazer um... Ó, olha esse vídeo aqui, eu pensei que vocês tinham vendido essa moto. Ainda não, eu vou até mudar de lugar para botar na posição mais... É, coloca porque... Não, seguinte, espetacular essa moto, espetacular, inclusive com o conjunto que ela tem, esse conjunto de bolha, essa aleta que ele instalou, que melhora a refrigeração, e, galera, essa moto está perfeita, testei, rodei com essa moto, inclusive, se quiserem deixar mais tempo na minha mão, aceito, viu, jura? Se quiser deixar na minha mão mais tempo, eu estou aceitando. Sem problema. Não tem problema, não, eu adorei, amei essa moto, e outra coisa, é moto com cara de moto, viu? Aqui, SV650, farol redondo, moto com cara de moto. Eu pensei, juro, eu pensei que vocês tinham vendido essa moto. Ainda não, felizmente ainda não, excelente motociclante. Vamos lá, preço. Ela está para R$ 24,500, 2018, 2019, está com 8.200 km rodados só mesmo. Só. Tem jogo, tem um joguinho. Tem jogo no preço, receba o Moto Semi Nova como entrada, a gente faz um financiamento, você pode dar uma parte de dinheiro, o resto a gente coloca no crediário. É da casa essa moto, deixa eu mostrar mais, é da casa? É da casa, é da casa. Caramba, eu vou ser bem sincero, se eu não tivesse tanta moto e eu não tivesse a Vestron, eu compraria essa moto. Eu compraria, eu compraria, porque eu rodei e essa moto é maravilhosa. É uma das motos que eu tenho mais pena que essa moto tenha descontinuado. E vale mais do que... Você está procurando, ó, você está procurando a MT-07? Está procurando a MT-07? Deixa para lá, esquece. Eu garanto. Pega essa aqui, ó. Está procurando a MT-07 usada? Não vai não. Pega essa aqui, ó. R$ 24 mil, você pega uma moto com 8 mil km rodados, que ano é? 2018, 2019. 2018, moto nova, moto com 8 mil km rodados. Completa, ABS, tem tudo. Painel completo, a moto é excepcional, pessoal, além de econômica. Uma coisa que essa moto tem, mesmo o sistema de... Ela tem aquele auxílio de partir da Vestron, não tem? Eu não sei se esse modelo tem já. Já. Aquele auxílio. Quando você está em marcha lenta, quando você sai de primeira, na primeira marcha, ela dá uma leve acelerada para você não morrer, não deixar morrer. Então, isso no engarrafamento é legal, porque ela dá uma acelerada. Quando você está em baixa rotação, ela dá uma leve acelerada. Então, exatamente. Então, no engarrafamento, é o mesmo esquema da minha Vestron. É a mesma coisa, o motor é o mesmo, a mecânica é a mesma. Galera, eu confesso, eu não sabia que vocês estavam com essa moto aqui ainda. Ainda, infelizmente. Eu vou falar com o Vovô Jura, vou ficar aí pelo menos uns dois dias com essa moto aí, vou conseguir vender essa moto. Galera, ó, Brasil inteiro, ó. Você está querendo uma moto boa? Melhor do que a MT-07. Eu não estou falando que o motor dela é melhor, não é isso. É o custo-benefício, é o conjunto, tá? Ó, SV650. Aproveita, galera, oito mil quilômetros. Eu fiquei surpreso agora que não veio. Infelizmente, ainda não fui. Rapaz! Vai, vai. E você fazendo a propaganda? Não, vou mesmo. E vou ficar com ela uns dois dias. Ó, vou ficar uns dois dias com essa moto. Estou falando sério. Aqui chegou também semana passada. É um MT-03, 2019-20. Ou seja, ainda está na garantia de fábrica. Deixa eu mostrar aqui de lado. É uma moto, é uma moto. Não precisa puxar, não. Não precisa não, Luciano. Tá bom. Aqui a galera vê. Ó, ela é bonita, cara. É uma moto bonita. Eu tenho um pouco de ranço com essa moto. Mas ela está zero. É, essa moto, ela está com 6500 quilômetros. É um motor 50, 2019-20, como eu falei. Ainda está aí na garantia de fábrica. Ainda está na garantia? Ainda está na garantia de fábrica. Você vê que os pneus dela ainda estão com o cabelo. O cara não conseguiu nem tirar os cabelos do pneu aí. Cadê? Ó, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Espera aí. Eu faço questão de mostrar. Ó. Ó. Ó os cabelinhos do pneu. Ó. Isso aqui é o que você falou. O cara se empolga. Ele acha que é essa moto. Ele vai e compra no impulso. Não é que a moto não é boa. Mas aí ele perde dinheiro em cada operação. Isso é verdade. Porque provavelmente ele pegou uma moto maior aqui, né? Ele pegou uma GSX-S750. Você vê o tamanho do pulo que ele deu, né? Pois é. Mas ele viu que não era a moto que ele precisava. Ou que ele desejava. E aí ele, em cada operação de venda dessa, se toma um prejuízo. Uns 15 a 20%. Quanto é que está essa moto? Essa moto está para 20.500. É a moto para 200.000 mais. E você imagina, né? 2.000 e quanto? Não, ela está com 6.500. 6.000, desculpa. 6.500 quilômetros. Está na garantia ainda. Você vai pagar 20.000 nessa moto. E ainda aceita financiamento. Cartão, aceita cartão. Cartão, a gente dá um jeito aí para aceitar. Também? Senta e conversa. Você sabe que aqui é jogo aberto. Ó, galera. Está valendo. Vocês sabem que eu tenho um pouco de ranço com essa moto. Mas assim, é uma moto boa. É uma moto boa. Beleza? E eu não vou ficar falando que a moto é isso, aquilo, porque eu vou ficar enchendo a bola da moto porque está aqui na minha casa, na Guimarães. Mas aqui é um picolé de chuchu legal, pô. E aqui é um picolé de chuchu que está dentro da Suzuki. Pronto. Pronto. Mas é um picolé de chuchu. É isso aí. E os águas temos esses aí. Caramba. Mas eu achava que vocês estavam com mais usada. Na verdade, essa semana, graças a Deus, saíram umas 7 motos usadas. É, vocês estão vendendo bastante. Eu fico um tempo sem vir para cá. Ó, falando sério mesmo. Um inscrito meu mandou uma mensagem ontem de madrugada pedindo moto da Guimarães. Pedindo moto da Guimarães. Pedindo moto do pátio. Filmagem do pátio. A galera adora ver isso aqui. E ó, eu vou lhe ser sincero. O pessoal me ligando, me mandando zap, tudo falando. Todo mundo vendo os seus vídeos, todo mundo chegando para mim, me ligando para mim. E o meu telefone particular, para o telefone da loja. E ó, eu vi vocês no Chico. Eu vi o vídeo de Chico e tal. Realmente é um canal maravilhoso. E você é um vendedor maravilhoso. Eu estou aqui para ajudar, irmão. A galera já se identificou com você. Agora... Não é só eu não. Tem eu, tem Maurício, tem Ramos. É, cadê os malacabados? Ó, o malacabado ali, mamal. Ei, mamal. Quem me atende? Ó, o homem mais bonito ali, ó. Ô, bonitão. Eu sei que ele está atendendo. Ele está no telefone. Ele está vendendo, está fazendo venda. Não tem problema, eu incomodo ele. Não me incomodo. Bonitão. Aperte a minha mão, bonitão. Eu sei que você está vendendo, vá. Homem bonito. Eu não me incomodo, não. Agora vamos lá, ó. Para a gente fechar o vídeo. A pergunta. Eu fiz essa pergunta no outro vídeo. DR-160. Está chegando, gente. A gente falou DR nesse vídeo ou foi no outro? Foi no outro. Foi no outro, né? Foi da VR que a gente fez. Você perguntou da DR. DR-160. Final de fevereiro está aqui na casa. Aí vamos ver o nosso test drive, que eu quero que esse rapazinho aqui faça. Que você vai ver o que é moto. E tem na rifa também. Estou rifando a DR-160. Ah, se não, depois você vai me dar o canal, porque eu quero ir para essa rifa. Pronto. Sem máfia, viu, gente? Eu vou entrar sem máfia. Você já vendou quantas, não? Pré-compra. Pré-compra já tem uns três vendidos. É brincadeira. Pré-compra. Teve um inscrito meu brigando, reclamando que a Haudiu não faz pré-compra. A Guimarães faz. Estamos fazendo, sim, com certeza. Inclusive, até a fábrica ficou chateada com a gente. Ah, dá para fazer. A gente faz a pré-venda aqui, não tem problema nenhum. Pode vir. Felipe, Moisés, Anderson. Estamos juntos. Valeu. São os três primeiros compradores da DR na Bahia. E eu vou tentar, galera, não garanto fazer o primeiro test-ride, porque realmente tem que chegar a moto, tem todo um trâmite para chegar a moto. Como a gente falou no vídeo passado, a gente tem que receber a moto da fábrica, autorização da fábrica, porque a gente tem que emplacar a motocicleta no nosso nome, nome da concessionária, e passar um ano com a motocicleta. A gente não pode revender a motocicleta como usada, porque a gente tem que passar esse ano todo da garantia com ela, para depois ser revendida. Aí a gente tem que dar a nossa garantia na concessionária. Então, é aquele negócio, a gente pede um pouquinho só de paciência. A gente consegue fazer o test-ride? Consegue sim. Certo? A gente fala, ah, não vai conseguir. Consegue sim. Só ter um pouquinho de paciência que a gente está negociação com a fábrica para a gente também pegar uma moto que a gente depois possa revender no preço justo também. Certo? Isso. Tanto para o cliente quanto para o caráter. E é um investimento. Cada moto dessa de test-ride é um investimento da concessionária. Da concessionária. É um custo que a concessionária tem. Não pense que o fabricante manda... Ela toma aí, ó. Não manda não. A gente compra as motocicletas. Exato. Todas de test-ride, de grande porte, médio porte, pequeno porte, todas a gente compra. A gente paga para a fábrica. Lógico que a gente vai pagar no preço do custo dela. Mas a gente tem aí a possibilidade de depois de um ano também vender no preço mais barato para o cliente. Então, a moto inteira revisada com garantia da nossa concessionária. Então, a gente pede só um pouquinho de paciência. Vai ter o test-ride da VR. Vai ter o test-ride da DR 160. Vão vir mais duas motos aí no meio do ano. Mais três motos. Perdão. Três motos no meio do ano. Então, a gente pede só um pouquinho de paciência. Vem uma moto daqui. Vem mais duas da Rau Jui. Então, um pouquinho de paciência que vamos ter uma gama de motos esse ano muito boa para a gente negociar. E a gente se divertir bastante. Ó, agora eu vou fechar o vídeo de verdade com uma coisa que você não estava esperando. Mostra para a galera qual a moto que você usa todo dia. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá fora. Mostra aí, vai. Vamos lá fora. Ah, vamos. Para a galera pensar que vendedor... Aí pensa assim... Deixa eu pegar a chave agora. Será que você tem um picolé de chuchu? Será que você tem asa de frango? É. Você tem asa de frango? Você vai todo dia para casa de asa de frango? Não. De picolé de chuchu? Não vou não. Você vai de morta-viva? Não, é mais ou menos, né? Vem cá. Se identifique. Esse cara aqui, ele salva a vida de muita gente. Junto com esse aqui, ó. Se identifique. É de Nilson oficina. Você salva a vida de mais gente ainda. Não é isso? Chefe de oficina. E esse cabra aqui, toma conta de tudo isso aqui, ó. Nas compras, nas vendas de peças. Isso aqui é a melhor equipe que tem. É como o Guimarães falou. Aqui é tipo uma engrenagem. Exato. Então é um somando com o outro. Se um dente de uma engrenagem, por exemplo, um dente de uma coroa quebrar, você vai ter que trocar essa coroa. Exato. Então aqui é a mesma coisa. A gente não pode quebrar. A gente tem que se unir e somar. Então é a engrenagem que a gente... E cada um aqui com mais de 10 anos de casa. Recém completado, 10 anos de casa. 10 anos, 16, 16... Brincadeira? Vamos pra frente. Por isso que isso aqui é a minha casa. Eu nunca entraria numa parceria ou uma empresa patrocinada que não tivesse esse porte aqui com essa galera, com essa turma aí. Vamos lá. Agora, eu perguntei se você usava um picolé de chuchu. Uma morta-viva... Vamos botar aí, comparecendo, né? Da família? Ó, a confraria. A confraria aqui, ó. Essa aqui é a confraria de todos os sábados, com o vovô Jura ali, ó. Todo sábado tem essa confraria. Ah! Me perguntam se eu botei apelido na Raudiu. Eu não botei, não. Ainda não. Ainda não chegou, não, né? Então essa aqui é uma DK150. Todo dia, Lucinha, você vai pra casa e vem pro trabalho com essa Raudiu DK150. Vou lavar... Tá suja, mas eu vou lavar ela hoje, viu, gente? Mas é moto de uso diário. E aí... Vou pra casa todo dia, levo minha filha pra escola de manhã cedo. Venham pra trabalhar, certo? É uma moto que eu uso diariamente. Me deu uma satisfação. Incrível essa moto. Aliás, me deu não. Está me dando a satisfação. E você que me puxou ali falando, cara, eu tô usando a DK todo dia. Eu tô satisfeitíssimo. Econômica, ergonomicamente falando, muito boa. Você não tem problema de coluna, você não tem sente as pernas. Você pilota a moto muito confortavelmente. Entendeu? Essa moto comigo, na minha mão. Porque também, não é... Eu não sou muito fã daquele ditado, casa de ferreiros preto de pau. Eu não sou muito fã, não. Porque se você tem todas as condições de dar manutenção no seu veículo, dê. Pra tá assim. Olha como ela tá funcionando redonda. E você é experiente? Você já tá no motociclismo há quantas décadas aí? Chicão... Eu tô te chamando de velho. Pergunta, só não diz a idade, tá? Quantas décadas aí? Rapaz, já tem um pouquinho de tempo. Eu, na verdade, comecei a pilotar com 12, 13 anos de idade. Então, galera, não precisa dizer não. Quantas décadas... Bota aí umas 30, 5, 40. Eu não vou aumentar muito não, que dá merda. Olha, deixa eu falar um negócio pra ti. Essa motocicleta aqui comigo, a minha mão tá toda revisada, toda regulada. Lubrificada, pneus calibrados. Ela tá fazendo comigo 40, 42 quilômetros. E aí, vamos lá. Nego não acredita. É sério, é sério. As pessoas acham que é conversa de vendedor. É conversa de vendedor. Não é, não. Porque sai do meu bolso. Não é, eu não tô pegando o ticket de combustível pra botar nela da empresa. Sai do meu bolso. Então, é tudo comigo. Despesa de manutenção. Se eu tô rodando com a moto, a despesa da moto é da empresa. Mas a moto tá na minha mão, sob a minha responsabilidade. Então, manutenção, combustível, tudo quem gasta sou eu. 40 e quantos? Na minha mão, ela chega a fazer 42. Você faz uma média de 60 quilômetros por hora. Mais ou menos isso. Dentro da cidade, não tem por que correr, gente. E é uma moto que não é feita pra correr. É uma moto que não é feita pra se deslocar. Pra uso urbano. Pra lidar com conforto e economia. Porque no trânsito que nós temos hoje, pô, você é apaixonado por moto, eu sou apaixonado por moto. A gente não vai ficar de carro rodando o trânsito mesmo. Outro dia eu vi um vídeo seu, você rodando no carro, deu até pena. Eu tô de carro. Olha o meu Deus do céu. Pra quem eu fui falar? Aí é o que vale, gente. É a economia que essa moto tá me dando. O prazer de pilotar ela. Você vê que ela tá aqui funcionando, você não tá nem ouvindo as horas. Ela é incrível. Galera, é uma moto que eu garanto. Já rodei com meu irmão Jorginho. 200 quilômetros em cima dessa moto. 12.500 quilômetros pra cima. Quanto é que tá essa moto, Lucinho? Essa moto a gente tá vendendo por 6.500. Mas pode vir que eu consigo. Mas você tá falando essa moto aqui. Essa moto aqui. Não, não. Eu tô falando a Zero. A Zero? Zero, Zero. Essa moto Zero aqui, eu tenho a versão carburada. Ela tá pra 8.990. Se vier pra pagar a vista, 8.490. A versão injetada. E é excelente também. É excelente também. Essa carburada. A injetada, a injeção eletrônica, ela tá pra 9.990. A vista, 9.490. Continua sendo uma das motos mais baratas. E foi uma sua moto totalmente completa, gente. É uma moto que dispensa comentário. Vamos dizer assim, é como eu falei antes no outro vídeo. Tá chegando no mercado a Rolls 8. Tem muita gente que não conhece ainda. Mas venham conhecer, porque vale a pena. Deixa eu fazer uma... Eu ainda vou lá pra Márcio. Tudo aqui que eu tô falando, pessoal, não tem nada combinado. É tudo na hora. É tudo na hora aqui. Pra quem é motofretista, motoboy, essa moto é legal. Eu vou lá fazer uma pegadinha com o Márcio e vou perguntar o valor. É, é sim. É sim porque é uma moto econômica. Essa moto minha que eu tô rodando tá com 12.500 km. Ainda não troquei o kit, porque ainda não tive a necessidade de trocar o kit com a gente com a equião. É uma moto que veio de uma pessoa desconhecida. Eu tô cuidando dela. E eu fiz a revisão dela de 12.000 agora. Ela tá toda revisadinha. Essa motocicleta, eu não precisei trocar o kit. Não precisei. E uma coisa, até vou interromper o meu pensamento, porque é uma coisa que eu gosto de falar sempre. Pra quem é motociclista. Parem com aquele pensamento de só trocar a coroa, só trocar o pinhão. É o kit. Troca o kit. É pra sua própria segurança. Se você trocar uma peça só, você vai desgastar a outra. Entendeu? Ou a antiga, vai desgastar a nova. E não tá casado, né? Não tá feito casamento. Não é, não é. Então você tem que trocar o kit mesmo. E voltando pra ela, como eu disse, ainda não troquei o kit. É uma moto que tá toda a interação. Não preciso fazer... Já fiz a revisão de 12.000, não preciso fazer mais nada na moto. Agora, voltando pra minha pergunta. O cara que trabalha com Uber Eats, iFood... Pode, pode. O cara que quer um motofrede com essa moto, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena que é uma moto super econômica. É uma moto... Muita gente vai dizer... Ah, não. É uma moto forte que anda junto com a... Como eu disse. O propósito não é esse. O propósito dela é economia e conforto. Então, pra quem trabalha o dia em cima de uma motocicleta, o que você vai querer mais? Economia e conforto. Isso aí. Então, pessoal, você trabalha com mochila nas costas, fazendo entrega de rango pra galera... Isso. Porra, você tá com peso, irmão. Você tá ali com a moto que vai lidar com... Uma carburada... Não, uma injetada. 9.500 reais. 9.500 reais. Muito mais barato do que uma asa de frango. Muito mais barato. Muito mais. E é completa, tá? Freio CBS... Asa de frango não tem esse painel completo. Não, tem painel digital completo. Freio CBS, que é o freio conjugado. Entendeu? Então, tudo isso conta, gente. Rapaz, os fanboys vão ficar loucos comigo. Bora ali com o Márcio. Eu vou fazer uma pegadinha com ele agora. Ah, tá pensando o quê? Aqui não tem brincadeira, não. Vou fazer pegadinha com o Márcio agora. Márcio, cadê você? Pegadinha. Sem parar. Não vou nem parar a gravação. Você vai falar aqui comigo. Pegadinha mesmo, cara. Nem combinei com você. Muita gente tá me perguntando da DK150 se vale a pena pra motofretista, quem trabalha com iFood, trabalha com Uber Eats. Você tem que atender essa ligação. Se tiver que atender, eu pauso. Não? É minha mesmo. Então vai, atenda. Eu deixo funcionando aqui. Eu quero provar pra galera que não tem pegadinha, tá? Pegadinha que eu tô fazendo aqui agora com vocês sem combinar nada. E tá gravando. E tá lascado. Tá lascado mesmo. Eu boto pra lascar. Bota. Boto pra lascar mesmo. Depois você me xinga. Mas é porque a galera tem que ver que não tem combinação, pô. Não tem combinação aqui. Eu tenho livre acesso, pô. Os caras me conhecem. Sabe que quando eu chego aqui, eles falam... Ai, ai, ai. Seguinte. O pessoal quer trabalhar com Uber Eats. É pra ser por isso. Motofrete. iFood. Quer pegar uma DK 150. Você consegue rapidamente me dizer preço dessas peças que são trocadas rapidamente? Coroa, corrente, pião. Dá real aí pra galera. Pra galera saber. Isso eu tô filmando sem parar, cara. Com kit, corrente, coroa e pião aqui hoje é R$200,00 da DK. Tá? O que mais o pessoal troca aqui é kit, óleo e pastilha de feio. Tá? Dessa moto. A pastilha é R$75,00. Óleo R$40,00. Que é o 10W40, que aqui a fábrica recomenda. O litro, né? É, o litro. Pega um litro só. Eu só pego um litro só. Você tem uma calculadora rápida aí pra gente fazer? Ali, ali. Não, sem parar. Sem parar mesmo. Vamos lá. Quanto é que o cabra... O cabra, ele vem pra cá, ele comprou uma DK, ou então ele é motofretista. Ele quer... Tem que trocar de quanto em quanto tempo? Só pra gente ter uma ideia. Tem uma previsão exata do kit, por exemplo. O kit é entre 7 e 15 mil rodados. Vamos botar 15 mil o cara cedo. O que depende muito também da manutenção que a pessoa dá. Então se você anda com o seu... Seu veículo, sua motocicleta sempre regulada, a corrente regulada, tudo bonitinho, lubrificado, você não vai ter um kit aí que você vai trocar consigo. Não. Agora, se o cara for desleixar... Mesmo ele sendo motofretista, O que você, no lado de cima dos dias, velho, é porque se ele tiver um pouco de cuidado... Lubrificar, né? Lubrificar, é regular a corrente, botar tudo certinho, não é pegar a corrente, puxar pra trás da roda e deixar ela estourando ali pra ficar duro. É na regulagem certa. E mais que você tá passando valores de peças originais. E aí, eu tô provando pra galera que não tem... A pegadinha que eu tô fazendo é com vocês, mas não tem pegadinha com o cliente. Eu tô mostrando aqui a Vera, quanto é que fica o kit pra uma moto dessa que dá pro cara trabalhar. Então vamos lá, faz a conta aí, Marcinho. 200 do kit. Que ele vai gastar a cada 15 mil quilômetros. A pastilha, 79, 79, mais ou menos. A pastilha gasta com quanto, Alucinador risado? A pastilha é... É a mesma coisa do kit. Dá uns 15 mil. Mais ou menos. Tá. Quanto é? 70 aí? 79. Tá. E o óleo? 40 do óleo. O óleo ele gasta de quanto em quanto? 3 de 3 mil? 3 de 3 mil. Pronto. Quanto é que fica aí tudo? 319. Tudo original? Original. E aí? Vamos lá. Você quer comprar uma moto, a moto custa 9 mil? 9 mil, 450. E aí você tem um seguro. Eu acabei de falar com o Eduardo que comprou uma moto contigo. Ele pagou 800 reais no seguro. Meu irmão, faz a conta, pô. Faz a conta. Faz a conta. Vai lá no picolé de chuchu. Vai lá na asa de frango. Vai lá. Pode ir. Faz a conta. Quanto é que fica. O seguro. Claro que peça fica mais barata. Porque a asa de frango é mais barata a peça. Eles não vão falar nada porque... Vai ficar bonitinho na fita, né? Porque... Não pode falar mal do concorrente. Claro, mas eu posso. A casa é minha, mas eu posso falar mal do concorrente. Eles ficam com moção profissionais. Eles não falam mal. Mas você vai lá na asa de frango. Ou vai no picolé de chuchu. Vocês vão ver que... Quando você bota na ponta do lápis o preço da moto, o preço do seguro. Talvez as peças fiquem até um pouco mais baratas. Mas com certeza a mão de obra e o preço da peça aqui e o preço de aquisição da moto e o seguro fica mais em conta. E você não vai ter dor de cabeça com medo de... Do dono levar a moto. Não é isso, Marcinho? Obrigado, Marcinho. Pegadinha da zorra, hein, velho? Pegadinha da zorra. Ele tava indo lavar a mão. Olha, eu peguei ele ali. Galera, Lucinho... Irmão... Pra galera ver que não tem... Não tem mentira. Não, não. Aqui é jogo aberto. É livro aberto. A gente tá com a casa sempre aberta. E outra coisa. Quem quiser vir é só bater aqui na nossa porta. Sentar com a gente pra conversar. Eu adoro isso aqui, cara. A gente faz os orçamentos que você quiser pedir. Senta na moto. Se tiver o test ride, você vai fazer o test ride. Pode me procurar aí. O Maurício, o Ramos. Estamos aqui pra atender você. E outra coisa que você não vai ter. Outra coisa acionada. O proprietário tá sempre presente. Ele tá sempre aqui pra negociar também. Então, você tem um acesso direto ao proprietário. É isso aí. Então, não tem internet diário, irmão. Tamo junto. Massa. Massa, o Dado deve estar ali xingando ali, né? Ah, é muito bom. Galera, um beijo pra vocês. Vocês estão vendo aqui é demais, cara. Eu juro ali. Eu juro tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Tá ali batendo o papo. Massa, galera. Eu adoro isso aqui. Eu me sinto bem. Eu me divirto em cada vídeo. E o mais legal é que eu tenho a liberdade pra poder falar e fazer as loucuras que eu faço. Fora a bagunça que ele faz virar zoa do rosto. Um beijo, galera. Valeu, valeu. Gente, um abração. Deixa o seu telefone. Deixa o seu telefone. Deixa o seu telefone. Ó, mês que vem tem mais bagunça aqui. Eu espero que já com a DR. Se Deus quiser. Beijo, pessoal. Um abraço pra todos. Valeu.